Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que eu estou bem, graças a Deus. Não esqueça, desce lá, inscreva no canal, compartilhe, comente. Gente, estou aqui mais uma vez aqui no roçado, né? Hoje eu estou aqui fazendo a colheita da fava, porque estou um pouco atrasado na colheita da fava, né? E aí a gente está aí fazendo a colheita. Vou mostrar um pouco aí para vocês e vou virar aqui a camiseta, vou mostrar um pouco para vocês. Antes de enrolação, vamos para o vídeo, galera. Oi gente, voltando aqui, ó, mostrando aí para vocês aí, até que tem, né, baixinho, ó, para apanhar, aí ó, mostrando aqui mais para vocês. Se dá para colher, gente, ainda, ó, se vocês conseguem ver aí, a gente pensava que não ia dar nada, né, quando eu fiz o vídeo para vocês, e deu bastante baixo de fava ainda, olha aí, ó. E aí, vocês olham ontem aqui, ó, vocês viram aqui? Vamos lá, vamos lá, deixa eu ver aqui, ó, vocês viram aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. aqui não tem como subir gente para colher né porque ela subiu não tem como subir vou tentar aqui puxar aqui o que der para vir né tentar olhar o que é que vem para colher aqui porque não vai dar com certeza não vai dar para subir porque olha um pouco escuro mas dá para ver aí né gente até onde vai olha eu vou virar aqui é que eu não sei lá e tentar colher aqui mostra para você gente olha e e e e e e e Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 gente aqui já é outro dia né aí eu vou encerrar aqui o vídeo para vocês que eu não tinha eu não tinha encerrado o vídeo ainda aí da letra da fava né espero que vocês tenham gostado então gente o vídeo de hoje foi esse se você gostou deixe seu like inscreva no canal compartilhe comente gente muito obrigado sempre vocês muito obrigado que Deus abençoe a cada de vocês então gente valeu muito obrigado até o próximo vídeo se Deus quiser valeu gente E aí